E aí rapaziada, nós estamos nessa luta aqui e tá eu, o Saulo e o mestre dos games aqui no Rio de Janeiro e olha que da hora, tem muita coisa, uns quadros legais, olha que da hora e aqui a feira começa de madrugada, isso é maluco, olha que da hora a exposição do negócio tem umas malas, tem muita coisa, tem umas mesas, umas cadeiras, umas mobília antigas olha que legal esse espelho, que da hora, tem mais coisa ali, tem um livro, um monte de livro ali olha, tem mais quadro ali, olha que tem micro-ondas, tem impressora, tem muita moamba de qualidade e olha só, a feira aqui, agora do outro lado, ainda tá vazio aqui ainda, nós fomos os primeiros a chegar olha que da hora, ô Carlos, abre, abre, abre esse aviãozinho de novo, só pra mim ver ele aqui olha gente, 200 conto, olha que da hora esse avião você puxa ele, olha é cara, e tem outro carro ali dentro, olha que da hora o bagulho é dos carros mesmo 200 conto, olha e outro carro, tem outro? baratilha, de origem duvidosa de origem duvidosa tem outro, tem 3 carros, 4 carros 4 carros caramba até com as shorts esse é diferenciado, hein vai da hora, hein, vale a pena esse é louco esse aí faltou um paraquedas show de bola deixa eu mostrar pro pessoal aqui, mano, tem muito livro olha que da hora CD livro esse daqui é o outro lado da Praça 15 a gente tá filmando aqui, ó, meia noite e meia aqui é o outro lado, a gente filmou aquele lado lá agora a gente tá filmando esse lado aqui, ó ainda tá vazio, alguns vendedores estão montando, né já pra pegar espaço, porque aqui enche, né aqui, ó outro avião na feira do rolo, fi confia mais um, ó mais dois, mais três o que que é isso aí, Carlos? é um robô é um robôzinho diferenciado isso aí só que ele entrou na guerra aí você entrou na guerra isso aí quanto que é isso aqui, pai? tocha quanto é que tá esse robô com a perna quebrada? 10 reais 10 reais esse não tá caro, não aqui tem um mais filme tem jornal quantas pilha tem? salve maria, oito pilha tá péssima, um bagulho é um usina nuclear pra ligar isso aí aham esse aqui, ó ele brilha no escuro, esse aqui, ó é o cabo de um abajur, Luminex cabo Luminex quanto que é um desse cabo desse? 10 reais 10 reais isso aqui é o que? a bateria dele? não, não isso aqui é a bateria que eu tenho o portátil pra usar pra mostrar pra pessoa o cabo que ele acende ah, sim aqui, essa parte aqui vai na tomada é, vai na tomada esse aqui vai na tomada do seu carregador e esse aqui bota no celular show de bola quanto que ele tá pedindo esse aqui? sei lá tô pedindo dinheiro lógico que tá pedindo dinheiro, caralho e essa TVzinha aí, tá? parei aqui parei isso aqui também vixi, agora já era agora acabou a bateria aqui mais um agarrado no mundo ô canalha, dá um liga nas oportunidades aqui, ó me dá de brinde esse controle aqui tamo aqui, ó meia noite e meia no rolê na praça 15 aqui confia, pai aqui, ó Nintendo Wii o controle de Atari esse controle fez preço bom 20 conto 20 conto o controle do Wii? é e esse do Play 4 aqui? aí, eu sou 3 e 50 com esse controle você vai ver playstation 2 também no estado de nervo vamos liga pega um pouquinho aí a lanterna aí mano, é mó resenha a lanterna é de todo mundo aqui, tá ruim, mano não, isso aqui que eu peguei deixa eu mostrar esse controle aí, Carlos esse controle aqui é diferenciado, ó gente, alguém sabe de qual clone que é esse aqui, ó esse aqui é um controle de Atari caramba um controle de Atari escrito joystick e esse é branco ele é diferenciado no rolê, ó vamos liga e não tem nenhuma especificação nem nada mas esse aqui ninguém conhece no rolê tem um Super Nintendo aqui o mano aqui pagou 30 conto aqui e o cara está no desespero ali, ó pra lançar um Pix ali olha aí, borracha acabamos de chegar nessa banca aqui, ó uns Master System aqui tem uns controlezinhos de play tem aqui um controle de Wii o mano está pedindo 600 conto aqui nesse Playstation 4 aqui, ó confia tem até uma GeForce aqui, ó diferenciada no rolê tem um videogame de origem duvidosa aqui, ó esse aqui nós não conhecemos, não controle de Play 4 está tendo controle de Atari ali tem uns joguinhos tem um Kinect ali ó, tem uns joguinhos de Playstation 4 aqui, ó GTA tá tendo show de bola, filho joguinhos de Play 1 e vamos que vamos vamos continuar a feira aí, ó confia, pai ó, tá saindo dependendo do shell que eu vou botar nela mesmo assim, cara mas isso é difícil, ó é uma Tecnix, cara é difícil de arrumar deixa eu ver aí quem conhece, cara? ó, bota aqui a Tecnix é a melhor marca que tem toca disca não, essa eu conheço não eu conheço o deck nada, nada ah, nem a Nigga é o meu telefone segurei que não conhece que eu bota no mercado ali tá sem internet tá sem não, né internet tá desligado os três sem telefone 1% ó desligou olha a resenha aí, ó eu tô sem internet ele tá sem bateria tá os dois celulares carregando no Power Bank, ó não vai fazer nenhum esporte carai, confia, pai deixa eu ver aqui com a parte de baixo o que que tem? ó, essas bolinhas aí é o que tá reinando, né tá brotando essas aqui isso daqui você gosta isso daqui que eu gosto você é maluco o que que tem aqui dentro? tá mexendo em tudo aqui o controle do que? de Play 2? não ó, esse é um Goom Boy? hã? esse é um Goom Boy isso daqui? não é um Goom Boy, carai é um Goom Boy é um Goom Boy e o Paralel essas paralelinhas de Playstation 2 gente, ó ó que louco esse esse robô, mano esse robôzinho aqui é invocado, hein, mano ó esse é diferenciado no rolê, mano ó, o rapaz ainda tá montando a banca dele aqui mas tem muita coisinha galinha pintadinha o que que é esse negócio aqui? sei lá o que que é isso aqui, ó cabana Gratsford sei lá o que que é isso ah, esse aqui é de o PS4 ele tava sendo aquela luz assim de cima aí depois aqui, ó 120 outro 120 esse aqui é um Goom Boy ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó dá uma liga é um Gemini Twin Goom Boy falei pra vocês esse aqui eu já tive um desse aqui não dessa cor mas eu já tive ô, você viu que tem um aqui um joguinho de Play 4? é, talvez eu não vou só só que te liga tá certo a gente a feira tá aí ó, tá desenvolvendo a feira, hein tá a hora ó, se liga a feira tá aqui, ó rapaz, ó tem muita coisinha aqui também deixa eu ver o que tem aqui já deu uma melhorada no preço aí tem até uma figurinha aqui, ó que da hora a figurinha do rolê curadeiro essa furadeira sua tá quanto? entendeu? furadeira sua é, com a BN tá no testo tá no estado tá certo a plaquinha ali joguinho aqui um Pokémon um Pokémon e um GTA de Game Gear confia, pai rapaziada olha os joguinhos aí joguinhos aí controle boneca uma Red Label aqui, ó confia a borracha ó esse é o Brasil que nós queremos tá cheio de joguinho ali Play 2 já foi, né é, o Play 2 já foi só sobrou o jogo aqui tem uns originalzinhos aqui? tem no meio dos piratinhas tem uns originalzinhos aqui, ó tem tem passou aí, ó se passou aí uns coloridinhos aqui, ó tá certo ó isso aqui é gravado de 2005 isso aqui, ó acho que a gente só tem 2 só tem 2 aí acho que é tudo prensadinho esses aqui tá certo esse controle de Play 4 liga? deixa eu ver aperta aí pra ver se liga mesmo ó funcionando, pai confia isso aí deve tá no Play 4 inclusive aqui, ó tem um controle tem um Playstation 4 aqui no rolê, gente o bagulho tá monstro aqui, ó na feira a gente tá falando meio baixinho aqui porque a gente tá na feira do rolo nova, né aqui no Rio de Janeiro a gente não conhece os vendedores não conhece nada então a gente meio que né vai devagarzinho no rolê tamo aqui vendo os joguinhos aqui o cara tá pedindo 40 conto cada jogo desse aqui, ó tamo aqui ó, um Gears of War 3 e tal tem mais joguinhos aqui tem mais umas mambinhas de qualidade aqui mano, o colecionador na feira do rolo do Rio de Janeiro praça 15 de madrugada aqui, ó pega a visão mano só pra vocês terem uma ideia é meia noite e pouco nós tá aqui gravando vídeo borracha por isso que eu falo pra você já se inscreve no canal deixa seu like porque hoje nós tá dando mais um passo no canal do colecionador a gente tá vindo filmar a feira do rolo de outro estado tô calmo gente pra que eu possa continuar filmando as feiras do rolo botando a minha vida em perigo em plena meia noite considere se tornar um membro pois já somos 55 membros ou então ajude a jogar mesmo com o Pix claro é só se você quiser veja os últimos vídeos cards na tela muito obrigado e que Deus dê saúde a todos